A prefeitura, por que nós, a municipalidade não é verdade, por que nós vamos vir aqui? Porque é proibido, é a zona dos grandes, que é a rua principal, que é aquela que está com o quarteirão mais em cima, ou seja, o frente da prefeitura. Então aqui já estávamos na cidade, na cidade nova, mas fez parte também numa época da cidade antiga. Agora é como já muda as traves, a rua, a perros, para as vidas. São trazidos pelos espanhóis. É uma cidade que tem em torno de 45 mil habitantes, a capital, e tem muitas cidades. Aqui tem uma a 70 quilômetros daqui, o nome é Carmelo, que não homenage aquela Nossa Senhora do Carmo, que foi a primeira cidade fundada pelo General Artigas, que ainda continua, reflete, e é lá uma cidade de um tempo, pois é lá, 5 mil habitantes, e nós somos 7 pessoas, 5 mil habitantes. E porte de hotéis, 5 estrelas, e até 6 estrelas. E é uma cidade pequena, pequena, olha aqui, nós vamos olhar agora aqui, olha essa casa grande, se usar, olha, é um túnel, tudo. Essas casas grandes, na esquerda, espanhola, elas são pulsadas. Olha aqui, tem o pátio, no meio, tem a pimenta, tudo, a piscina, e a próxima rua que vem, é a Rua General Flores. Outro dos lugares que a gente poderia ter almoço, é aí, nesse lugar, né, do Sul, porque os outros lugares, é muito mais caro do que se tem que trabalhar, pessoal. E aqui o Pétio Sul, na verdade, na verdade, é horrível. Essa é a Avenida Principal, General Flores. Nós vamos adecer todos juntos. E tem que se lembrar uma coisa, eu vou dar... A Tio me nomeia que é pequena. Não sei se você...